Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na Avenida Antônio Barqueta, no Jardim Copacabana, em Indiei. Aqui é a sala, junto aqui fica a cozinha. Você vê aqui as escadas, tem área de serviço. A casa possui três quartos, são duas suítes. Essa aqui é a primeira suíte. O banheiro. E aqui, subindo as escadas, tem mais dois quartos. E o banheiro social. Esse aqui é o segundo quarto. E esse é o terceiro, que também é o nosso suíte. E aqui é o banheiro social. E é isso, espero que vocês tenham gostado, para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada.